A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Eu me chamo Júnior Tenório e eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua família, eu quero orar para que Deus possa estar abençoando grandemente a sua vida. Mas antes, preste atenção nas palavras a qual eu vou dizer. A Bíblia vai dizer que existia uma mulher que tinha 18 anos, não é um dia nem dois. É 18 anos a qual tinha uma enfermidade e essa enfermidade fazia ela andar encurvada. Agora imagine uma mulher com 18 anos andando encurvada. Só que a Bíblia vai dizer que Jesus chegou nela e quando ele viu nela, ele deu uma ordem para que a enfermidade saísse e tocou nela. E quando ele toca nela, agora a Bíblia vai nos contar, nos narrar que a mulher se endireitou-se e agora já não estava mais com aquela enfermidade que causava com que ela andasse encurvada. Aí você pode estar dizendo, mas o que isso tem a ver com a minha vida, tem tudo a ver. Porque o que Deus colocou no meu coração é que tem coisas a qual está há muito tempo sobre a tua vida. Tem coisas que estão há muito tempo enraizada até em você. E todos que olham de fora, prestem bem atenção nisso, todos que olham de fora, vêem um sorriso no seu rosto, vêem uma alegria por fora. Mas só Deus sabe o que está dentro de você. Só Deus sabe que tem algo aí, a qual já faz anos até, que te machuca, que te fere. E é esse algo que Deus colocou no meu coração, que ele vai agir sobre a tua vida. E essa oração é a respeito disso. A respeito de quê? De que Jesus vai entrar num algo na tua história que te fere, que te machuca, que muitos nem sabem. Mas Deus sabe. É como se, eu vou ser mais claro, é como se a sua vida fosse uma mesa com quatro pés. E o que aconteceu? Um pé está menor que os outros, um pé está desajustado. E a mesa fica assim, balançando. Aí sabe o que você fez com as suas atitudes para tentar resolver o problema? Você foi e colocou um calço. Só que Deus está falando que ele não trabalha com calço. Deus trabalha com coisa nova. Deus está falando que ele vai pegar aquilo a qual está, como que eu posso dizer? Aquilo a qual está deformado, vamos assim dizer, sobre a tua vida. Aquilo que está te machucando e te ferindo, que ele vai tirar e trazer um algo novo. Se o que está te ferindo é porque você tem uma doença, ele vai trazer a cura. E assim sucessivamente. Então eu quero orar debaixo desta palavra. Eu quero orar para que assim como essa mulher, depois de 18 anos, teve a cura dela, através de Jesus Cristo. Eu quero orar para que você também seja curado. Eu quero orar para que as coisas mudem na tua vida, as coisas mudem na tua história. Para isso a qual Deus tem colocado no meu coração, fazer esse momento de oração. E todos os dias nós vamos estar orando. Mas antes de orar, eu quero te fazer um pedido. Que você possa estar se inscrevendo aqui no canal. Então que você possa estar tocando aí no botãozinho de se inscrever. Esteja se inscrevendo porque todo dia eu vou estar levantando um clamor pela sua vida. E que você possa estar ligando a sua fé com a minha. Porque a Bíblia vai dizer onde dois ou mais estiver, no nome de Jesus, que ali ele vai estar presente. E quando Jesus está presente, algo tem que acontecer. Milagres aconteciam aonde Jesus estava. Então por isso que você tem que estar ligando a sua fé com a minha. Para que o milagre possa chegar na tua casa. Para que o milagre possa chegar na tua vida e na tua família. Então que você possa estar escrito. Porque toda vez a qual eu postar a oração, o YouTube ele vai te avisar. E eu quero te pedir que você possa estar compartilhando. Compartilha. Porque tem pessoas que tem feridas na alma. Tem pessoas que tem algo que só ela sabe o que ela está passando. E que essa oração possa estar alcançando a vida delas. E você pode ser boca de Deus nessa terra. E você pode ser a bênção para a vida dela. Apenas compartilhando esse vídeo. Então compartilhe para que o nome do Senhor possa ser glorificado. E para que a nossa fé, ela seja ligada. Agora vamos escrever aqui embaixo nos comentários. Eu creio no meu milagre. Escreva aí no comentário. Eu creio no meu milagre. Porque assim você está dizendo. No mundo espiritual. Que você crê que Deus vai fazer milagres sobre a tua vida. E que essa oração vai gerar testemunho. Amém, meus irmãos, minhas irmãs? Então vamos estar orando nesse momento. Feche os teus olhos se assim você puder. Senhor Deus Pai, em nome do teu filho Jesus, Papai. Deus, eu quero orar, Senhor, por essa vida a qual está havendo, Pai. Deus, esse vídeo, Senhor. Senhor, que assim como teu filho Jesus, ele tocou, Papai, nesta mulher a qual estava enferma há 18 anos. E ela, Senhor, foi curada. Aquele mal saiu dela. E ela começou, Papai, a andar normal. Senhor, que assim o Senhor possa fazer na vida do meu irmão e na vida da minha irmã. Senhor, que o Senhor possa entrar, Papai, com providência. Em tudo aquilo que está fora do lugar. E que o Senhor possa trazer, Papai, para o lugar, Senhor. Que o Senhor possa, Pai, criar, Papai, coisas novas. Na vida do meu irmão e na vida da minha irmã. Para que o teu nome possa ser glorificado. Senhor, eu profetizo que a cura vai chegar, Senhor. Senhor, eu profetizo que a porta vai se abrir. Senhor, eu profetizo que as coisas vão começar a mudar. As coisas vão começar, Senhor, a acontecer. Para a honra e para a glória, Senhor, do teu santo nome, meu Pai. Senhor, dá força. Senhor, dá vigor. Para que eles possam continuar firme, Papai. Senhor, que as boas novas possam alcançar a vida da minha irmã e do meu irmão. Em nome do teu Filho, Senhor, amado Jesus Cristo, o Nazareno. E que você que está escutando, possa dizer amém. Porque amém vai significar assim seja. Então, quando você diz amém, você está dizendo que assim seja na minha vida. Ou aleluia. Escreva o teu nome aqui nos comentários. Para que nós possamos estar orando pela tua vida. Porque todo dia nós vamos levantar o clamor. E se o teu nome estiver aqui nos comentários. Nós vamos estar fazendo menção do teu nome. Para que o nome do Senhor possa ser glorificado. Amém, meus irmãos. Que vocês possam ficar com a santa paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.